Vamos preparar que tá tudo igual Vamos preparar que tá tudo igual Vamos preparar que tá tudo igual A saia é justa, vestido curto A jaia é justa, vestido curto A saia é justa, vestido curto O mundo anda perdido com pessoa ridícula O mundo está perdido com pessoa ridícula Vamos preparar que tá tudo igual Vamos preparar que tá tudo igual Vamos preparar O mundo anda em festa Eles querem Tá na festa Eles querem ridícula Os que não tem nada Pra falhar Procurei, encontrei Não tem estrela pra aquele palão A beça não tem sentimentos Ideias pra ir aflorar O que eles querem é só Criticar O mundo está igual Vamos pra lá O mundo está igual Vamos pra lá 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 Vamos pra lá